Olá pessoal, tudo bem? Olha, então vamos para mais um vídeo? Eu vou fazer esse móvel aqui, que é da minha cliente, tá? E vou fazer tudo junto com vocês, o passo a passo, ok? Eu, o primeiro, vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar para a gente lixar esse móvel, especialmente aqui nessas zonas onde tem essa madeira trabalhada, como é que se lixa, nesse, nesses, pronto, nessa zona onde está ali a madeira trabalhada, que é o mais difícil, tá bem? Então o vídeo de hoje vai ser um bocado tenso, vai ser punk, porque lixar, vocês sabem, pronto, não é fácil, e eu vou tentar tirar assim o máximo de verniz que eu consigo, por quê? Porque eu já falei com a minha cliente, a gente vai ver o tom da madeira depois de lixado, e eventualmente até vamos deixar ele, a madeira natural e hidratado só com cera, mas isso só depois que tiver lixado, se ela gostar depois do tom da madeira, aí sim, senão a gente passa para um verniz, ok? Porque ela quer o mesmo tom, ela quer madeira, ela não quer cor nenhuma. Bom, já agora eu estou ao ar livre, tá? Então vocês vão ter de fundo aí galos, galinha, o sino da igreja, tá gente? Desculpa, mas pronto, eu estou numa aldeia e isso é bastante normal aqui, eu particularmente adoro, adoro estar aqui, adoro estar ouvindo esses sons, que pronto, em Lisboa a gente nunca consegue, né? Então aqui é gostoso por causa disso, eu adoro estar aqui. Então vamos lá, para os materiais que nós vamos usar. Primeiro, vamos usar um alicate, uma chave de fenda e um recipiente, para quê? Para a gente tirar os puxadores todos, ok? Eu já tirei aqui alguns e tinha esquecido de começar a fazer o vídeo, como sempre, que eu já estou habituada a começar a trabalhar aí, pá, depois é que eu falo, ah, meu Deus, o vídeo, então eu já tirei aqui alguns, mas eu vou tirar ainda os das gavetas, tá bem? Também não é nada de especial, porque todo mundo sabe tirar um puxador, ok? Então é isso que nós vamos precisar, tem que ter sempre um recipiente assim, para guardar, para não perder os parafusos e as pecinhas, tá bem? Segundo, nós vamos usar a lixadeira elétrica, tá? E as lixas para a mesma, eu tenho aqui lixas de 80, 120 e 180, eu vou começar com a mais grossa, que é a de 180, depois venho com a 120 e depois com a 180, ok? A seguir isso, nós vamos usar a parafusadeira, porém com essa pecinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, o que é isso daqui? Isso daqui é uma lixa justamente para lixar essas zonas aqui da madeira trabalhada, tá? Então isso aqui dá muito jeito, é uma parafusadeira normal, essa pecinha, essa lixinha você compra no Le Juan e encaixa aqui, que dá muito jeito para lixar aqui nessas zonas, tá bem? Porque é a única maneira de você conseguir chegar lá. E para além desta, ainda vou usar também a minha escovinha, que você já conhece, ok? Porém, essa daqui tem que ter cuidado com ela, que ela é bastante abrasiva, portanto eu só vou usá-la assim em algum cantinho que eu não consegui chegar com aquela e com muito cuidado, porque ela é extremamente abrasiva e pode estragar o móvel, pode ficar assim as marcas dessas setas, ok? Então tem que ter um bocadinho de cuidado. E depois vamos usar isso daqui, que é uma vassourinha, que é para ir limpando pó e uma máscara, que todo mundo nessa altura tem aí em casa máscara, porque como eu vou lixar isso, vai fazer muito pó, portanto eu preciso aqui usar máscara, ok? Então é isso, está aqui tudo que nós vamos precisar e depois conforme eu vou dando andamento no móvel, eu vou, pronto, se a gente entrar com verniz ou cera, depois eu mostro o que é que vamos usar a seguir, tá bem? Então vamos lá, eu vou pôr aqui a minha máscara e vamos começar. Vamos lá, eu vou pôr aqui, vamos lá, eu vou pôr aqui, vamos lá, eu vou pôr aqui, vamos lá. Vamos lá, eu vou pôr aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok, pessoal. Pronto. Vocês viram aqui como é que eu lixo esses cantinhos todos com a ajuda aqui dessa lixa e da parafusadeira, ok? Agora eu vou fazer um... pronto, vou terminar de lixar tudo e depois eu volto, tá bem? Pronto. 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 Música Bom pessoal, então olha, eu voltei aqui, tá? Eu já lixei o móvel todo, tirei todo o verniz, não deixei absolutamente nada assim. Pode ser que nesse cantinho tenha ficado alguma coisinha, mas é mínima, nada que vai assim, tá em destaque, ok? E qual vai ser o próximo passo agora? O próximo passo é depois da lixa, de vocês lixarem tudo. Eu passei a lixa primeiro de 80, depois vim com a 180, ok? Ok? Mesmo assim a gente sente que a madeira ainda assim fica um bocadinho áspera. Então pra acabar com... pra deixar ela macia a gente vai usar isso daqui, ó. Aqui em Portugal isso chama esponja de aço, lã de aço e no Brasil é o famoso bombril, ok? Então nós vamos agora passar em todo o móvel, pra deixar bem macio, pra poder receber depois o tapa poros. Que vai ser aqui. Que vai ser a seguir. A seguir o tapa poros, porque esse aqui ele dá uma tonalidade natural na madeira, tá? A seguir o tapa poros eu vou ver, se for preciso e achar que sim, aí vou passar antes da cera, esse corante natural, ok? Que também, depois que eu lixei tudo, pronto, que já imaginava que era mogno a madeira, e sim é mogno, então eu tenho aqui esse corante em mogno. Mas eu só vou passar isso daqui se eu ver que o tapa poro foi insuficiente. Se eu achar que o tapa poro já foi o suficiente pra dar uma tonalidade natural e que ficou bacana, já não entro com esse daqui. Porque eu tenho medo desse líquido ele deixar um bocadinho escuro. Mesmo se eu for entrar com ele, é capaz que eu misture um bocadinho de água pra não escurecer. Porque a minha cliente Ana não quer escuro e eu acho bem, acho que temos que manter a madeira do tonzinho que ela é, mais clara. Então, logo se vê, por isso que é uma coisa que não deu pra eu, pronto, mostrar tudo que eu ia usar antes, que eu tinha que analisar, tinha que ver qual é a madeira, pra dar prosseguimento, pra dar adiantamento naquilo que ia fazer, ok? Então agora, vamos lá passar a esponja de aço em todo o móvel. Isso é mesmo só passar, tá gente? E vocês vão sentir, conforme vai passando, vai ver que a madeira já tem um outro toque, que ela já fica bem macia, ok? Deixa eu buscar meu banquinho. Pronto, já fica bem macia, fica uma madeira bem aveludada. Pronto, agora eu vou passar tudo aqui. Ok, pessoal, então eu vou fazer isso em toda a peça, tá? Isso é fundamental e depois eu volto pra mostrar o resultado, depois eu vou fazer a limpeza e depois eu volto com o tapa porço, tá bem? Bom, pessoal, então é assim, eu já passei a esponja de aço, o famoso bombril, já passei em tudo, tá? E já limpei tudo também, tirei todo o pó, isso é muito importante, tem que limpar muito bem. Já limpei por dentro, limpei por fora, tirei todo o pó e agora a gente vai entrar com o tapa porço, ok? O que que eu ia falar pra vocês? Depois que eu passar o tapa poros, eu vou ver se dou mais uma de mão ou não, ou se entro com o corante como eu já tinha mencionado antes, tá? E depois, pra finalizar, por dentro eu vou passar o tratamento anti-bichos, tá? Ele tem ali algumas, alguns pontinhos de que tem bicho, muito pouco mesmo, pelos anos que ele tem, tem mesmo muito pouquinho, só uma coisinha ou outra, mas mesmo assim, de vez em quando, é sempre bom de vez em quando, assim, em anos em anos é sempre bom fazer um tratamento, tá? Porque os bichinhos não são bovos nem nada e eles adoram madeira, né? Então, depois eu vou fazer o tratamento e finalizo com o ser, ok? Tá aqui já meu tapa poros, eu vou pô-lo aqui nessa tacinha, que é pra não sujar, tá? Isso aqui parece um leite. Só vou pôr aqui, vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Parece leite. E agora, bora começar. Se precisar mais, eu venho buscar. Eu vou passar com uma trincha, tá? Vamos começar aqui por cima. Ok, pessoal, já passei em tudo. Vocês podem ver, ele fica, assim, todo branco, é normal, tá? E agora ele vai secando e vai dando uma tonalidade no móvel. Por que que é importante o... duas coisas importantes aqui, tá? O tapa poros só é usado em madeira nova, madeira virgem ou madeira que foi totalmente lixada, que foi o caso desse, tá, gente? O tapa poros vocês nunca vão usar antes de uma tinta ou sem lixar o móvel, tá? É completamente desnecessário. Ele serve, é como um primer, tá? Vê? Quando você vai fazer maquiagem e passa um primer pra deixar a pele mais lisinha, portanto, o tapa poros pros móveis funciona assim, porque isso nada mais é que uma maquiagem nos móveis. Tá bem? Agora a gente vai deixar secar e depois volto já pra gente finalizar isso, ok? Bom, pessoal, então é assim, ontem eu já passei a demão do tapa poros, ok? E hoje eu vou tá fazendo aqui o tratamento por dentro, anti-bicho, tá bem? Anti-caruncho. Eu vou tá usando esse produtinho aqui, anti-caruncho, tratamento. Você também encontra isso lá na Le Juan, ok? E eu já pus aqui, ó, já tenho aqui, vou passar aqui agora, ok? Eu vou passar aqui nas gavetas, vou filmar pra vocês e depois dou continuidade de passar ali dentro e pronto. Depois vou finalizar com o cera. E depois os puxadores. Deixa eu ver se dá pra... Aqui. Por acaso, essa madeira tá bem limpinha, ela não tem marcas de bicho. Só nenhuma que tem ali um bocadinho, que foi a primeira que eu já fiz, que tá ali de parte. Mas é muito pouco. Quando tem muito, eu costumo até usar uma seringa. Quando já tem vestígio de bicho, eu costumo usar uma seringa pra... Pra meter mesmo lá dentro do buraquinho que os bichos vão deixando. Convém sempre quando vocês forem fazer esse tratamento, deixar... Por exemplo, se tiver no fundo do móvel, se tiver vestígio de bichos, convém virar o móvel de pernas pro ar pra poder colocar no fundo, que é pra penetrar bem aonde tem os buraquinhos, tá bem? Ou então, como eu já disse antes, usar uma seringa, mas dá sempre mais jeito se tiver virado ao contrário. Agora pessoal, então, enquanto a pedoca, bicho Давайте olivos bem, que eu já disse para vocês... Os buraquinhos nos minesmut attorney, queatus ou por tubos por sua inscitação... Sua primeira vez que eu gostaria, vocês vão conseguir achar que a quantidade tem mais tempo na colaborações. O que foi, na hora de recolio, os beijos sabemos que já faz? Pronto, vou mostrar para vocês a primeira que eu fiz, ver se dá para mostrar aqui alguns buraquinhos, aqui tem mesmo muito, muito pouco, não sei se conseguem ver aqui nessa zona alguns buraquinhos, isso é sinal de que o móvel já passou por aqui alguns bichinhos, ok? Então agora vou deixar secar bem e vou fazer isso tudo ali dentro, tá bem? Já eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, então eu voltei. É assim, como vocês viram, eu tinha passado tapa poros em todo o móvel, ok? Ele já deu uma tonalidade, ver, que depois ele fica um tonzinho assim natural, porém dá uma corzinha natural também. Já não está assim madeira pura, já está assim protegido, os poros já foram fechados. Eu não vou passar a segunda de mão, tá? Porque eu acho que não é necessário e também não vou passar o corante, como eu havia falado com vocês, porque eu já falei com a Ana e ela achou bem que fica assim para não escurecer e eu também gosto imenso dele assim. Portanto, agora eu vou finalizar com uma lixa fina. A lixa que eu vou usar é essa daqui, ó, 320. Tem que ser mesmo bem fininha, tá? Que agora a gente só vai amaciar bem a madeira, deixar ela bem maciazinha, tirar qualquer tipo de coisa áspera que fica às vezes, para deixar bem maciazinha e depois vou finalizar com cera e por último os puxadores e depois vou mostrar o móvel prontinho para vocês, tá bem? Então vamos lá lixar. Pronto, gente. Olha os galos. Olha, eu já finalizei, finalizei não, já passei a lixa fina em tudo, né? Já limpei, porque aquilo deixa sempre um pozinho branquinho, já limpei tudo e agora vamos entrar com a cera e depois só vamos finalizar com os puxadores que eu vou precisar um bocadinho da ajudinha do meu marido. Para esses fins eu sempre peço um bocadinho da ajuda dele, porque ele é muito detalhista. Pronto, ele é melhor que eu. Eu faço também, mas ele é melhor que eu. Então eu peço sempre a ajudinha dele, ok? Vou passar a cera. Uma coisa que eu queria falar para vocês da cera, é muito importante vocês passarem nessas zonas aqui, olha, das gavetas. Passa aqui, passa aqui tudo, passa aqui do lado, aqui em cima, porque isso vai ajudar a deslizar melhor as gavetas, ok? E vai ser pronto, bem melhor. Se ela estiver assim, se for uma, desculpa, uma gaveta que estiver muito emperrada, às vezes tem que lixar um pouco, que é o caso que eu tenho aqui um móvel em cima que é para restaurar e ele está com uma gaveta mesmo emperrada. Portanto, ali eu vou entrar com uma lixa e vamos ver como é que a gente vai arranjar aqui, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então agora vamos passar a cera. Eu vou usar a mesma cera de acabamento que eu costumo usar, que vocês já conhecem, ok? Vou passar por tudo. Já passei por dentro, tá, gente? Enquanto secava aqui o tapa-poros, eu já passei tudo por dentro, tá? Tinha passado o tratamento para os bichos e a seguir já passei a cera. Então por dentro já está todo enceradinho e todo bonitinho. E agora vamos passar então por fora. Ah, eu faço isso, tá? E depois do fim de 10 minutos mais ou menos que deixa secar, eu venho com o paninho seco, que é sempre um paninho assim, ó. Desses daqui que são muito fofinhos. Eu hoje vou passar com esse paninho também que é fofinho, porque está calor e é muito bom quando está calor para a cera. Quando está inverno eu costumo usar um pincel porque ela fica mais rígida. E depois do fim de 10 minutos mais ou menos que deixa secar. Gente, então é assim, já terminei, ok? Eu só vou agora passar, já passei a cera, meu marido já ajudou aqui nos puxadores, já coloquei tudo. Só não coloquei as entradas de chave, porque isso eu vou fazer lá em Lisboa, que lá é que eu tenho a chave própria e os parafusinhos, que são os parafusinhos bem pequenininhos. Portanto, eu vou fazer lá isso, tá bem? E demais já está tudo ok. E eu depois vou fazer as fotografias para vocês verem. Eu particularmente adorei, acho que ficou lindo. O móvel ficou assim, com uma pegada chique, uma pegada rústica e que eu gosto muito também, ok? Então, olha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, tá bem? E até o próximo vídeo. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho